Eu vejo a glória de Deus Uma canção nova para exaltar Aquele que é e sempre será É festa no céu, é festa na terra Para exaltar o nome do Senhor, Jesus É festa no céu, é festa na terra Vamos adorar o nosso Rei, Senhor Eu vejo a glória de Deus neste lugar Eu vejo o povo louvando sem parar Cantando uma canção nova para exaltar Aquele que é e sempre será É festa no céu, é festa na terra Para exaltar o nome do Senhor, Jesus É festa no céu, é festa na terra Vamos adorar o nosso Rei, Senhor O louvor liberta a nossa alma Por a alegria que vem do céu Venha estar com a gente nesta festa Você é convidado de Jesus Eu vejo a glória de Deus neste lugar Eu vejo o povo louvando sem parar Eu vejo a glória de Deus neste lugar Eu vejo o povo louvando sem parar 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 Eu vejo o povo louvando sem parar